Eu sei que é difícil me aturar E às vezes me comporto tão mal Ciumes e me zango com tudo Difícil mesmo me suportar Sei que pra mim ninguém pode te elogiar Já fico mal a pensar bem longe Acho normal te cansares com isso Mas antes de acabar, amor me responde Mas olha se tu fores embora A quem vai cuidar de mim A quem vai mandar mensagens fora de hora A quem vai mandar se não fores tu Não me abandona E quero tudo do meu jeito Esqueço que tens uma vida e me porto como dono Mas tu viveste a minha vida E eu me esqueci da tua Sei que pra mim ninguém pode te elogiar Já fico mal a pensar bem longe Acho normal te cansares com isso Mas antes de acabar, amor me responde Mas olha se tu fores embora A quem vai cuidar de mim A quem vai mandar mensagens fora de hora A quem vai mandar se não fores tu Não me abandona 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 Eu prometo mudar Não me abandona Mas não me abandona Mas não me abandona 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 Só que se tu fores embora A quem vai cuidar de mim A quem vai mandar mensagens fora de hora A quem vai mandar se não fores tu Não me abençoe Não me abençoe Não me abençoe Não me abençoe Obrigado.